Bairro Miro Cairo, segundo ônibus que para aqui, quebrado. O povo tá aqui parado, ó, esperando, 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 ó. Erzin contratou às vésperas da eleição a Atlântico Transportes por mais de 14 milhões de reais. Eu não sei onde eles investiram esses 14 milhões de reais. Dando dentro dos ônibus, ó, quebrou mais um, todo mundo pagou, vai ter que descer, não vai receber o dinheiro de volta. Isso aqui é uma vergonha, viu? Ônibus de Conquista, tá mudando, tá pior. José, é, o prefeito Wesley Guzmão prometeu aqui pra nós que uma ponte, não foi cumprido, fechou três escolas, as estradas estão acabadas. Tinha um ônibus coletivo aqui na Goiabeira também, foi tirado, o que eu só tenho que dizer pra nós aqui na zona rural. Seu Carlos, é muito triste ver a situação em que esse governo deixou a zona rural. É a gestão das promessas não cumpridas. Mas a partir de 1º de janeiro, vamos retomar o respeito e o carinho pelos moradores dos nossos distritos e povoados. Vamos criar o programa Caminhos do Campo, para fazer a manutenção permanente das estradas, além de ampliar o acesso à água e oferecer apoio para melhorar a produção e a comercialização da agricultura familiar. Além disso, vamos reformar e botar pra funcionar todos os postos de saúde da zona rural. Ninguém vai mais precisar se deslocar até a sede para encontrar um atendimento. Podem contar com a gente. Vocês sabem. O que a gente fala, a gente faz. Aqui, o posto aqui, falta medicação, falta exame. O exame, quando a gente faz aqui, Zé, demora séculos pra poder entregar. Porque tem hora que a gente chega lá, 7 horas da manhã, quando a gente vai ser atendido, é daqui 3 horas. Eu quero saber de você, na saúde, pra mulher, o que você vai fazer por nós. Dona Rosana, a gente sabe que a saúde da mulher é muito importante. Mas quem vai responder essa questão é quem entende do assunto. Fala aí, Lu. Olá, Dona Rosana. A senhora já ouviu falar do Hospital da Mulher de Salvador? Pois é. Eu e Zé, na Prefeitura, vamos fazer o Centro de Saúde da Mulher, que vai ser uma unidade inteiramente dedicada aos cuidados com a nossa saúde. Imagine aí, Dona Rosana. Conquista virar referência em saúde da mulher pra nossa região inteira. Sucesso, hein? Ô, Zé, a questão é o seguinte. É que ele olhou lá pro lado de lá e esqueceu do lado do oeste. Então, nós estamos querendo saber o seguinte. O que você vai fazer por a gente aqui do lado do oeste? É verdade, Ronivaldo. Infelizmente, a atual gestão abandonou a Zona Oeste nas diversas áreas. Até o cemitério do Kadija foi abandonado. Ele esqueceu dos vivos e dos mortos. Nos nossos governos, não era assim. A Zona Oeste recebeu os maiores investimentos da sua história. Implantamos o IFBA, fizemos o Parque da Lagoa das Bateias, duplicamos a Avenida Brumado, asfaltamos diversas ruas e construímos quatro escolas em tempo integral e unidades de saúde. Além da urbanização, da Rio Bahia, da Avenida Jardim Matos e de ciclovias. Mas nós estamos aqui para falar do futuro. Por isso, assumo o compromisso de revitalizar a Lagoa das Bateias, reformar o Murilão e reabrir e construir novos postos de saúde. Vamos asfaltar ruas em todos os bairros e construir a Oficina de Tecnologias do Futuro. É um moderno centro tecnológico que vai incentivar a criação de novos negócios e estimular a geração de emprego e renda. Quando o 13 passa arrasta todo mundo É uma alegria só pra colar com Zé Raimundo Vem para a janela só pra ver qual é A energia e a funia O povo todo tá com Zé É 13, é 13, é 13, é 13 É 13, é 13, é 13, é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13